A ação aconteceu após investigação referente a informações recebidas pela equipe policial de uma residência que estava em aparente estado de abandono, com um matagal alto no redor e cercas danificadas. Ao se aproximarem do local, os policiais avistaram um caminhão estacionado. A maconha estava distribuída em 446 fardos e 171 tabletes espalhados entre a construção e a carroceria do veículo. A Polícia Civil de Foz do Iguaçu, através do GDE, realizou uma grande apreensão de entorpecente maconha. A ação, ocorrida no último sábado, no bairro Três Lagoas, nas proximidades do lago de Itaipu, aqui em Foz do Iguaçu, representou a apreensão de aproximadamente 11 toneladas de substância entorpecente maconha. Os policiais civis já realizavam investigações sobre esse local, onde, em uma chácara localizada às margens do lago de Itaipu, foi localizado um cômodo onde, no interior do mesmo, haviam diversos tabletes e fardos de substância entorpecente maconha. No local, também havia um veículo do tipo caminhão, que estava com a sua carroceria também totalmente carregada de entorpecente. No local, ninguém foi preso, a droga foi toda trazida aqui à unidade policial, onde foi devidamente pesada e armazenada, e as investigações agora prosseguem, no intuito de se identificar o proprietário do local ou eventuais partícipes desse crime de tráfego de drogas, investigado aqui pela Polícia Civil de Foz do Iguaçu. A Polícia Civil solicita a colaboração da população com informações que auxiliem no andamento das investigações. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos números 197 da Polícia Civil ou, então, 181 do Disque Denúncia.